A casa caiu para a OS, antiga IBGC, hoje Instituto Gênesis, que já tinha até trocado de nome. Geralmente, essas quadrilhas que se instalam em órgãos estaduais, órgãos federais, essas empreiteiras, OSs da vida, geralmente são assim. Até mudar de nome no decorrer do tempo, mudam. Na semana passada, o Estado fez uma intervenção no nosso hospital, no EJA, retirando o Instituto Gênesis e instalando uma OS provisória. Lembrando a todos aqui, isso é uma luta de nós vereadores, há mais de um ano atrás, fizemos uma vistoria em loco ali naquele hospital. Desde aquela época, já sabíamos que essa quadrilha estava deitando e rolando na nossa cidade. Mas o ponto que quero chegar é que o que aconteceu essa semana, nós já sabíamos disso há meses, antes tarde do que nunca. Foi bom o governo ter intervido agora, mas poderia ter intervido há um ano atrás. Porque essa OS que se instalava era uma quadrilha para roubar dinheiros aqui do nosso município. Porque ficou um mês para trás dos funcionários, fornecedores, sem pagar. O Instituto Gênesis pode esquecer, isso aí já era. Saiu a pontapé daqui, de bar de polícia, a chance de eles pagarem é zero.